Você já escolheu quem é o seu time de padrinhos e madrinhas para o grande dia do seu casamento? Você já escolheu quem são todas essas pessoas especiais que vão estar com vocês nesse grande dia, lá brilhantando o altar de vocês? Mas vocês ficaram na dúvida de qual é o melhor presente, como convidá-los, qual é o presente mais incrível que vocês podem dar para esse time? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar as 20 melhores ideias de presente para convite de padrinhos e madrinhas de casamento. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta Fernandes da Évora Cerimonial e muitas noivas me pediram para que eu fizesse esse vídeo aqui no canal falando e dando ideias, ideias diferentes, tá? Eu fui atrás das ideias mais legais e mais criativas para vocês poderem presentear os padrinhos de casamento de vocês. Como é feito isso? A maioria das noivas gostam de fazer uma caixa e colocar presentes para poder fazer o convite oficial para o time de padrinhos e madrinhas. Eu vou dar aqui as 20 melhores ideias que eu encontrei para vocês. Lembrando que são presentes comestíveis, tem presente só para padrinho, presente só para madrinha. Eu fiz uma seleção, tá? Também tem presente com bebida, são ideias incríveis e eu separei as 20 melhores para passar para vocês. Então fica no vídeo que eu tenho certeza que alguma delas vai te agradar e os seus padrinhos de casamento vão se surpreender com as ideias e com o presente que vocês escolheram. A primeira ideia é a caixinha com esmalte e gravata. Por que vocês vão usar essa ideia? Porque vocês já vão determinar para as madrinhas qual é a cor aí da paleta de cores que vocês querem para o vestido e para os padrinhos eles já vão saber qual é a cor da gravata que eles devem usar. Então eles vão usar, é um presente que eles vão usar no dia, tanto a madrinha quanto o padrinho e é uma ideia super criativa. A segunda ideia para vocês colocarem na caixinha dos padrinhos e madrinhas de casamento é a joia com a gravata. Então vocês podem optar em colocar um brinco, uma pulseira e aí também a gravata que o padrinho vai usar. Então é um presente para o padrinho e para a madrinha de casamento. A terceira ideia que eu julgo muito criativa é o biscoito em formato de calendário. É um biscoito com pasta americana em que tem um calendário em cima. Eu acho muito criativa e você pode colocar com outros doces também. Não precisa necessariamente ser ele sozinho, mas fica uma ideia criativa que todo mundo adora. A quarta ideia é para suas madrinhas de casamento. Para que você possa fazer esse convite para elas é a caixa beauty. Que é o quê? Uma caixa que você pode colocar batom, esmalte, miniatura de perfume. Tudo que diz respeito à beleza da sua madrinha de casamento. Não é uma ideia super criativa? A quinta sugestão para que você possa convidar as suas madrinhas de casamento são as caixas com hobby e chinelo. Essa ideia é para que elas utilizem no dia mesmo do casamento durante o making-off. Então vai ficar aquelas fotos super bonitas e super criativas das suas madrinhas usando o presente que vocês deram para elas, que são os hobbies e os chinelos. A sexta sugestão pode ser utilizada tanto para convidar madrinhas de casamento quanto para convidar os padrinhos de casamento. Que são as caixas aromáticas. Vocês podem colocar dentro dessas caixas sabonete, perfume. Vocês podem colocar velas aromáticas. Então é uma caixa que você pode dar tanto para as suas madrinhas de casamento quanto para os seus padrinhos de casamento. A sétima sugestão é direcionada apenas para o convite dos padrinhos de casamento. É um kit barba. Fica super interessante essa ideia. É criativa. E os padrinhos de casamento vão poder utilizar para o grande dia, né? Para vir lá todo cheiroso com a barba feita. Já é uma premissa aí para eles pensarem que tem que ir com a barba feita. É um kit barba. Eu achei sensacional essa ideia. A oitava sugestão são para as noivas que querem investir aí num presente bem bonito e bem criativo para as madrinhas de casamento. Então você vai convidar as suas madrinhas dando para elas um porta-joia. É um porta-joia diferente. Olha como ele é bonito. Eu acho que é uma ideia super criativa e a sua madrinha de casamento vai guardar esse presente para ela usar depois do casamento. A nona dica também é para aquelas noivas que querem fazer um investimento, mas eu achei a ideia criativa demais. Por isso que eu trouxe para vocês. Quando a gente pensa em madrinha de casamento, a gente pensa assim, no time da noiva, né? Nesse dia tão especial, nesse dia que para muitas noivas é considerado o dia da fantasia, né? O dia de princesa. Já imaginou se todas as suas madrinhas de casamento tiverem um kit de espelho? Eu achei a ideia linda. E vocês podem colocar também um porta-joia juntos. Então são esses espelhos portáteis que vocês podem aí ver como eles são bonitos. Já imaginou uma foto com todas as suas madrinhas usando esses espelhos? Eu achei a ideia de uma criatividade muito grande. E para você que é uma noiva que está idealizando o seu dia de princesa, eu acho que esse presente para suas madrinhas de casamento tem tudo a ver. Existem algumas ideias que são clássicas para convite de casamento de padrinhos e madrinhas. A décima ideia é uma delas, que é a caixa com mini espumante com doce. Então esse é o típico presente que você pode ir fazendo com o tempo. É um presente que você mesma pode fazer. O famoso dai, né? Que é o presente que a noiva pode fazer. É uma caixa que você pode determinar qual é o doce que você vai colocar. E coloca uma garrafa de mini espumante. É uma ideia super criativa e também muito utilizada. Para o time de padrinhos que gostam de tomar bebidas mais requintadas, a décima primeira ideia tem tudo a ver. São as caixas para padrinhos de casamento com garrafas de uísque. Podem ser miniaturas, podem ser garrafas de tamanho normal. E aí você pode agregar com copo, pode agregar com abridor. Fica super interessante. É uma ideia bem criativa para aquele time de padrinhos que adoram uma bebida refinada. Se todas essas ideias que eu estou dando vocês estão gostando, vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e também ativar as notificações para vocês receberem os nossos conteúdos e ficar por dentro de tudo que a gente está falando aqui no canal. A próxima ideia é para as noivas que vão fazer On Destination Wedding ou que vão casar no campo. Então a décima segunda ideia é para vocês. Vocês podem providenciar bolsas. Para você que é uma noiva que vai casar na praia, você pode colocar óculos, canga, chinelo, protetor solar. E para você que é uma noiva do campo, pode colocar nessa bolsa de presente para o convite para suas madrinhas, repelente, chapéu. Se for um clima mais friozinho, já pode colocar a pachimina dela aí para ela usar no dia, o leque. Então, essa décima segunda ideia é para as noivas que vão casar ou no campo ou na praia. Vocês podem providenciar essas bolsas com um kit para suas madrinhas de casamento. Das ideias que estão bombando aí no mercado de casamento, que são uma das ideias que vieram com tudo para presente de convite de padrinhos e madrinhas de casamento, é a décima terceira ideia, é o kit gin. Você vai dar uma miniatura de uma garrafa de gin e vai colocar aí todos os elementos que o seu time de padrinhos pode utilizar para preparar a bebida deles. Das ideias clássicas de casamento, a décima quarta ideia é uma delas. São as necessaires. Tanto para padrinhos de casamento, quanto para madrinhas de casamento, a necessaire é um presente super útil, que eles vão usar no dia e depois do casamento também. A minha única sugestão é que você coloque o nome do padrinho e da madrinha na necessaire, tá? Fica a dica que eles vão usar muito mais. A décima quinta ideia é uma ideia diferente e principalmente usado nos casamentos de Destination Wedding, que são os kit passaportes e os kit documentos. Esse presente, o seu time de padrinhos e madrinhas vão usar muito se o seu casamento for um Destination Wedding. Então, anota aí essa dica e olha como fica lindo. Lembrando também que eu sugiro que vocês coloquem o nome dos padrinhos e madrinhas no porta-documento. Como convite para os seus padrinhos e madrinhas de casamento, a décima sexta ideia é uma clássica também, que é a caixa com as xícaras. É uma ideia também que vai ser muito utilizada pelos seus padrinhos depois do casamento. Tem aí inúmeros modelos que vocês podem usar, inúmeros formatos de xícara, mas é um presente que nunca sai de moda e os padrinhos e madrinhas sempre utilizam muito. É um presente muito prático. Antes de eu dar para vocês as quatro últimas ideias que faltam para vocês presentearem e convidarem os padrinhos e madrinhas de casamento, queria deixar algumas dicas e sugestões bem rápidas para vocês. Torne esse momento do convite especial. Chamem aí os padrinhos e madrinhas de casamento para um vinho, para comer uma pizza. Aproveitem esse momento familiar aí, de alguma festa, para que vocês possam não só demonstrar a alegria que vocês estão sentindo em fazer o casamento, mas também por estar convidando eles. Eu recomendo também que esse convite para os padrinhos e madrinhas de casamento seja feito de oito a seis meses antes do casamento, para que eles possam ter tempo hábil de procurar roupa, de reservar o salão de beleza, né? Para poder se arrumar. E um outro detalhe muito importante aí para vocês, noivas, façam um manual de padrinhos e madrinhas e coloquem dentro dessa caixa com os presentes. Lá vocês vão poder colocar a paleta de cores que vocês usaram, se vocês querem algum tipo de vestido específico, com brilho, sem brilho, com renda, tons específicos, isso é bem interessante para vocês darem aí um norte para que as suas madrinhas e padrinhos de casamento saibam como eles devem ir vestidos no seu grande dia. A décima sétima dica é para as noivas e noivos amantes de cafés e chás, mas que também tem um time que gosta, que são as famosas caixinhas com esses kits de café e chá. São caixas em que vocês vão colocar xícara, coador, aí o chá da preferência de vocês, um café bem especial. É super interessante, bem criativa essa caixinha também, e os padrinhos e madrinhas de casamento vão amar a ideia. Vocês são noivos que adoram fotografia? A décima oitava dica é para vocês. Reservem aí fotos de momentos especiais que vocês tiveram com os padrinhos e madrinhas de casamento e coloquem essas fotos em estilo polaroide dentro dessa caixa, que vocês também podem colocar doce, mas vocês vão remeter aí aos padrinhos e madrinhas de casamento de vocês, esses momentos que foram especiais e que vocês viveram juntos, agora tornando eles um presente. A décima nona dica para a sua caixa de presente, para os padrinhos e madrinhas de casamento, para que vocês possam fazer o convite para eles, são os aromatizadores de ambiente. Esse presente é um clássico também, extremamente criativo, e que os seus padrinhos e madrinhas de casamento vão continuar usando mesmo após o casamento. E essa fragrância tem que ser uma fragrância que remeta à alegria desse dia, uma fragrância que vocês gostem, e os padrinhos e madrinhas vão gostar muito. A vigésima dica são os doces individuais personalizados. Façam uma caixa de presente com doces individuais e muito bem elaborados, para que você possa presentear os seus padrinhos e madrinhas de casamento. Olha que linda que fica essas ideias. E eu espero muito que vocês tenham adorado todas essas ideias que eu dei, e se você tem alguma ideia diferente, deixa para a gente nos comentários que eu vou adorar saber. Tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho